New Detox, você quer saber se é bom, se funciona, se vale a pena, se você vai conseguir realmente emagrecer com saúde e segurança ficando livre o Defeitos Sanfana, que é o principal depois de a gente atingir o objetivo do emagrecimento fica aqui comigo nesse vídeo que eu gravei, gente, estou gravando pra poder te ajudar com as principais informações, dúvidas que vi na internet, coletei tudo, comprei tudo aqui nesse vídeo, tá? De informações importantíssimas pra você saber se ele realmente é pra você a primeira dela, gente, é um alerta que eu vou deixar logo aqui no início do vídeo pra você ficar esperta, não cair em golpe pincelada, pior de tudo é comprometer a saúde, gente, o New Detox original só pode ser comercializado diretamente com o fabricante do site oficial, ele não tem permissão de ser vendido em Shopee, Magazine Luiza, OLX, eu sei que a gente fica atentada com as promoções que a gente vê nesses marketplaces, mas cuidado, pra te ajudar eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também aqui abaixo é fixado no primeiro comentário, o site oficial do New Detox, pra que você tenha aquisição de forma segura com acesso a suporte, garantia, sabendo que você vai receber realmente na sua casa um produto original que vai te proporcionar resultados mesmo eficazes e não vai comprometer a sua saúde porque pior do que perder dinheiro, não receber um produto em casa, eu acho que receber um produto pirateado que possa causar danos pra saúde, feito esse alerta, deixei o site oficial aqui na descrição do vídeo vamos dar seguimento ao vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o New Detox recentemente eu tinha 5kg pra emagrecer, eu aqui com meus 1,62m pra algumas pessoas pode parecer poucos quilos pra emagrecer, mas assim, já mexeu com minha autoestima minha autoconfiança, né, eu via que eu tava com roupas mais apertadas me sentindo assim, quando eu via foto, principalmente no espelho, nem tanto, né, mas quando eu via em fotos eu via que meu braço tava maior, então aquilo tava me incomodando o pior de tudo foi quando eu comecei a receber comentários familiares que eu não sei o que acontece com algumas pessoas que precisam informar pra gente que a gente tá acima do peso, eu fico, gente, mas pra que que eu preciso dizer? eu já tô sabendo, eu tenho balanço no meu banheiro eu já tô vendo minha roupa que não tá cabendo alguém ainda precisa ir lá me avisar? principalmente gente mais velha, eu não sei o que acontece, gente ah, você tá mais fofinha e deu uma engordada, né, algumas quilinhas, tá mais gordinha pra que que faz isso? aí eu, nessas horas eu queria entrar no buraco e desaparecer então assim, gente, o New Detox, ele é um suplemento sem porção natural, não tem efeito colaterático que a pessoa pode usar e aproveitar os benefícios, conseguir emagrecer mesmo com saúde e segurança, ficando magra por muito mais tempo ficando livre do efeito sanfona porque ele é um suplemento sem porção natural não tem nada a ver com, né, medicamento de farmácia ele realmente é suplemento e ele promove, gente, um funcionamento melhor do intestino fazendo com que a gente elimine gorduras toxinas, né, substâncias inflamatórias também tudo pelas fezes e urina fazendo com que boa parte a gente nem absorva no nosso organismo o primeiro bem-estar que a gente percebe, gente, com o New Detox é a saciedade, então aquela compulsão alimentar ela fica plenamente estável então a gente vai pras refeições muito mais bainha abastecida, né a gente não fica com aquela, né, aquela vontade de comer excessivamente o dia inteiro, o tempo todo então a gente acaba que consome as calorias necessárias pra se manter, né, com o quilo que a gente precisa mesmo, né, sem excesso ele também promove, gente, uma queima acelerada de gorduras localizadas nos braços culote, barriga, né, aquela pochete que a gente tem depois de ter filho, né, que gruda que parece que a gente emagrece, mas não consegue sumir ele consegue fazer uma queima potencializada dessas gordurinhas que são mais difíceis de queimarem ele também, consequentemente, né, como a maioria dos emagrecedores ele proporciona a gente uma aceleração do metabolismo fazendo com que a gente realmente produza uma queima acelerada das gorduras promove, gente, a retenção de líquido aquele inchaço, aquela sensação de que a gente engoliu um pote de sal no dia anterior gente, isso some consideravelmente porque tudo, né, a gente já elimina mesmo já funciona melhor a parte digestiva e diurética então aquela sensação de bem-estar de que a gente tá magra mesmo que a gente tá desinchada que a gente bota um lacinho aqui e não fica nada marcado isso acontece e a forma recomendada de uso, gente, pelo fabricante são de duas cápsulas, todos os dias sempre antes das principais refeições 30 minutinhos antes de cada principal refeição pra que a gente tenha os melhores resultados e fazer um tratamento médio mínimo emagrecimento de 3 a 5 meses é um parâmetro médio mínimo, tá pra que você consiga realmente emagrecer gradativamente que é o emagrecimento saudável que você consiga emagrecer semana após semana mês após mês e se manter livre do efeito sanfona quem promete emagrecimento de 30 quilos em 15 dias fuja disso, que quem consegue esse tipo de coisa perde a saúde, a imunidade vai lá pra baixo lá no pé e depois volta a engordar porque restrição gera compulsão então o ideal, gente, é realmente fazer um plano médio mínimo de tratamento de 3 a 5 meses quem precisar emagrecer mais quilos pode sim fazer uso de detox por mais tempo não tem problema nenhum como é natural, não tem efeitos colaterais mas siga esse plano médio mínimo de 3 a 5 meses precisa emagrecer mais quilos pode usar por mais tempo e eu sei que pra algumas pessoas pode parecer óbvio mas eu preciso relatar aqui, gente é uma informação valiosa que o Nidetox, ele é suplemento natural mas ele não é recomendado para gestantes nem lactantes gestantes e lactantes não podem fazer uso de emagrecedor nenhum do mercado nem de farmácia nem mesmo naturais, tá bom? gestantes não podem tomar um simples chazinho de hibisco que tem propriedade abortiva imagina o emagrecedor então não é hora de fazer dieta nem fazer uso de emagrecedor gente, em outro momento você usa se você quiser ver resultados fotos, depoimentos clica aqui no site oficial pra você conferir, se inspirar ver que tem eficácia que vale a pena que realmente funciona nunca pra se comparar como eu disse, ele acelera o nosso metabolismo mas ele não deixa o nosso metabolismo igual de ninguém então usa esses depoimentos e fotos que eu não vou colocar nada de ninguém aqui por causa de eleitorais mas pode clicar aqui no site oficial pra conferir se você faz tratamento já com o Nidetox deixa pra mim aqui também nos comentários a percepção de benefício o que você acha sobre ele me conta aqui porque a gente ajuda mais pessoas com as informações e depoimentos e ele também tem, gente 30 dias de garantia se você usar nas primeiras semanas você já consegue saber se ele é pra você ou não e você tem essa cobertura de 30 dias de garantia eu espero ter te ajudado deixa seu comentário aqui embaixo tá? e que você muito em breve resgate aí sua autoconfiança voltando às roupas que você gosta eu fico por aqui até uma próxima tchau, tchau 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 tchau